E é o que é, clara e salgada, cabe em um molho e peço uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, esquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem, refém da vengança, irmão do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por, vermes e mudanas de espinho da flor O ar que você ama, amante do drama, vem pra minha cama Tem racismo E eu que me joguei forte, eu que me senti, serei muito fraco quanto outras delas Se o barato é louco, o processo é lento, não tomei, deixa eu caminhar contra o vento Carilhão, tô segurão e o coração ser vulnerável, não é suado, mas é frio e tratado Morrou a letra triste do poeta, morrou no rosto o pago do profeta Vem, me sai na reta, a lágrima de um homem vai cair Pensa sobre a obra da eternidade, diz com mim não chora, tá bom, falou Ou vai pro público, irmão, aí, Jesus chorou Pode chorar, concorrência DJ bacana, tá na área Ja, 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 Ja E aí